Salve, salve, galera! Hoje no White Temperos, Fish and Chips, direto do prato do jantar da rainha da Inglaterra para vocês. Para fazer a mistura do peixe, uma xícara de farinha, três colheres de fermento e uma dose de cerveja. Você pode usar qualquer tipo de cerveja. Para aquelas pessoas que não querem usar cerveja, você pode usar água com gás. O importante é que precisa ter as bolinhas, precisa ter o CO2. Eu já vou te explicar o porquê disso. Logo em seguida, uma bela colher de mel. A gente vai pegar a nossa batedeira. Para isso funcionar, você precisa de muito gás. Quanto mais gás tiver na sua massa, melhor e mais crocante vai ficar o peixe. Diz a ciência que para o gás funcionar, ela precisa estar gelada. Então ou você leva essa mistura para a geladeira ou você coloca essa mistura dentro de uma caminha de gelo, que nem eu estou fazendo agora. Quanto mais gelada, melhor vai ficar essa receita. Está aí a dica. Para combinar com o nosso peixe, eu decidi fazer um chips de batata doce. A gente vai cortar em tiras bem finas. Algumas pessoas gostam de tirar a casca. Eu não faço muita questão. Todas as vitaminas e a textura ficam muito mais bonitas com a casca. Corta toda a sua batata doce do mesmo tamanho, assim todas vão ficar iguais e na mesma crocância. E deixa ela de molho numa água, umas 3 ou 4 horas, antes de você levar para a assadeira. Porque a batata doce tem um amido, ou seja, a gordura da batata, de uma certa maneira, a gente quer tirar ela. Assim ela vai ficar mais crocante. Depois que ela ficar de molho, a gente vai tirar a batata e você vai secando ela no papel toalha. O importante é ela estar bem sequinha. Depois a gente vai pegar um saco plástico. A gente vai colocar as batatas dentro do saco plástico. Uma colher de amido de milho, vai dar uma primeira chacoalhada. Logo em seguida, uma boa colher de páprica, não coloca o sal. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é para dar crocância às batatas, que é fundamental para essa receita funcionar. Vou dar uma misturada. Coloca um fiozinho de azeite e mistura novamente. Coloca no recipiente, agora seco, e leva para o forno aos 200 grados. Não se esqueça, de vez em quando, de virar as batatas. Assim elas ficarão bem crocantes. Agora voltamos ao peixe. Sal e pimenta a gosto. Uma caminha de farinha. Assim a nossa super mistura de cerveja vai grudar melhor no peixe. E aí nós vamos pegar o nosso peixe, colocar dentro do nosso molho. Delicadamente a gente vai colocar dentro do óleo quente. Para ficar ainda mais crocante, a gente precisa levantar o peixe e a gente vai acrescentando esse molho por cima do peixe. Um amigo meu, dono de restaurante japonês, me deu essa dica. Ele é um expert em temporar. E agora, para a gente testar essa super crocância e para a gente fechar a nossa super missão aqui britânica do Fish and Chips, é mostrar para vocês que é essa textura que a gente quer, crocância. Na hora que a gente corta ela, para a gente abrir. Olha, perfeito. É esse o nosso Super Fish and Chips. Nossa Super Batata Doce. God save the Queen. Your Fish and Chips, tuate temperos for you. Valeu galera, até a próxima. Música 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 Música